Mas calma, só posiciona, tá, Galo Doido? Espera, espera, porque eu vou passar o comando de novo pro Mário Henrique, porque esse primeiro chute tem que ser na voz do Caixa. E atenção, torcedor do Brasil, lá vem o Galo Doido, pra estrear o gol da NMRV. E atenção, torcedor do Brasil, torcida do Galo fazendo figa, é doidoido, é o Galo Doido, vai pra bola, atenção, caminhou, bateu, Caixa! Gol do Galão da Massa, é do Galo Doido, bica, bicudo, faz a festa da galera. Fazendo a festa aí.